Contagem regressiva para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia a qualidade do ensino superior. As provas serão realizadas neste domingo e os candidatos têm até hoje para preencher o questionário do estudante, requisito para visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Quem não fizer a prova, não recebe o diploma. É muito importante que os alunos façam o ENAD pensando nos próximos alunos que virão. Ou seja, ele tem que preencher realmente as questões, fazer com consciência, porque esse componente da avaliação vai mostrar para os novos alunos o valor da instituição dele. Então, se a instituição dele é uma boa instituição, permitiu que ele tivesse um conhecimento, ele realmente deve fazer a prova com a vontade de tirar a maior nota possível, independente de outras coisas que existam em relação ao relacionamento do aluno com a faculdade. Mas ele tem que fazer conscientemente para produzir o melhor resultado.